Seca Calma O Acordo, assinado em 1987, livrou a Europa de mísseis nucleares de alcance intermediário, afirma a agência Reuters. O acordo, assinado em 1987, livrou a Europa de mísseis nucleares baseados em terra. A organização também emitiu um comunicado em que apoia as acusações dos Estados Unidos sobre violações russas. Os aliados concluíram que a Rússia desenvolveu e implantou um sistema de mísseis, o 9M729, que viola o tratado INF e representa riscos significativos para a segurança euroatlântica, disseram ministros das relações exteriores de países da OTAN em um comunicado após reunião. Apoiamos firmemente a constatação dos Estados Unidos de que a Rússia está em violação material de suas obrigações sob o tratado INF, acrescentou o comunicado. O chefe da diplomacia americana, Mickey Pompeo, deu 60 dias de prazo à Rússia para cumprir plenamente o tratado sobre armas nucleares conhecido como INF, segundo a France-Presse. A declaração veio após o Washington ameaçar-se retirar do acordo por descumprimento russo. Os Estados Unidos declaram que a Rússia violou substancialmente o tratado e suspenderemos nossas obrigações, em 60 dias, a menos que a Rússia volte a cumpri-lo plenamente e de forma verificável, disse Pompeo após uma reunião da OTAN em que recebeu o apoio dos aliados. Fonte, g1.com, via Reuters. Tenho percebido aqui no canal diversas pessoas pedindo uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, sem ao menos lembrar que em uma eventual guerra entre esses dois países, o Brasil e o resto do mundo sofrerá um impacto direto inimaginável. Então caros inscritos, antes de sair falando, quero guerra, isso vai da merda, ataca logo porra, quero ir pra guerra. Vocês não imaginam como isso pode acabar. Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Albert Einstein E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL